Pois se querem mesmo a paz Porque as armas continuam a ser fabricadas em massa Em nossa era Tudo nesse mundo é emprestado Não faz sentido algum Então ficar apegado, agregado Ao que não te leva mais Além não te deixa sossegado Pois se a liberdade hoje se parece com um cigal Ou com o carro mais potente do mercado Me desculpe, mas as bolas foram trocadas bem na sua frente E você nem se tocou, pagou, comprou Levou a si mesmo seu atual presente Felicidade completa como uma boca sem dente Tão liberdade quanto uma bola de ferro concorrente Algemata seus pés Eu digo Crescimento econômico Não gerará paz na terra Checa a estatística do lucro Não leva em conta a miséria Também pudera Miséria de alma gera miséria humana Nada mais, nada menos Que excessa nossa atmosfera interna Submetemos hipoteticamente então Distribuição Ecumênica de renda Informação Os primeiros passos de evolução desse plano Além de iluminar Força da pliça divina O parque conhecimento humano Quando agora é a boca de carro Na frente dos boas Soberto na frente Necessidade depois Nossa capacidade de chegar à realidade Vale mais do que a riqueza de meus cidades Então Priorize as prioridades Amizade Priorize as prioridades O pai Priorize as prioridades Camaradagem Priorize o que fará a diferença na sua passagem Priorize as prioridades O pai Priorize as prioridades Amizade Priorize as prioridades Camaradagem Priorize o que fará a diferença na sua passagem Somos atores que vestiram a carapuça E se confundiram com seus personagens Autossabotagem Esmagamos a nós mesmos com nossa autoimagem A tal da égua esclerose Como diria o professor Hermógenes Mas veja bem Não tô aqui numa de inquisidor Pois como se diz Hoje pavão Amanhã espanador Nos encontramos no mesmo Titanic Até o último minuto você me pede que fique Eu digo que fico Porém Me confundi com fanático religioso É o mesmo que confundi remédio pra micose Com pó de mico Osmose É como classifico Quase que de vez em sempre o comportamento humano O que quase todos fazem é o certo O resto É pura viagem Então é isso Livre na vida tosca No aporto O chifreiro entra com a pemba O mundo inteiro entra com a rosca Peração que te invita as moscas Mas não peço no momento ele faz remédio a sua casa Preciso na atitude Eu faço como Tim Maia O mestre fazia Procurei passar o lima no seu chão na gringa É Sendeleima É Sendeleima Quando eu saio a boca de grau na frente dos poes O que é necessário não pode ser deixado pra depois Nossa capacidade de chegar à realidade Será nosso passaporte de liberdade Priorize as prioridades Amizade Priorize as prioridades Com paz Priorize as prioridades Camaradagem Priorize o que fará diferença na sua passagem Priorize as prioridades Com paz Priorize as prioridades Amizade Priorize as prioridades Camaradagem Priorize o que fará diferença na sua passagem Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.